Mas agora eu quero entrar um pouquinho mais na sua vida pessoal. Ai, meu Deus. Ai, gente, agora deu até uma mexida. Agora, tá namorando? Olha, eu sou uma pessoa feliz. Eu acho que assim, casado. É mesmo. Eu sempre gostei de relacionamentos sérios. Eu acho que assim, pra o que eu decidi pra minha vida, eu não posso viver de uba a uba. E assim, sempre tive oportunidades, eu falei isso anteriormente, de ter pessoas que eu me relacionei, hoje, bem-sucedidas na sua área. E que agregue, né? Que agregue. Eu acho que na vida, assim, eu tive pessoas que assim, me ajudaram tanto com ideias, me vestiram em energia nesses momentos de conquistas, que fazem parte. Mas hoje eu tenho uma pessoa que eu amo de verdade, que me ajuda, me auxilia. Talvez assim, às vezes as pessoas pensam que aquela pessoa que te auxilia, te ajuda, ela trabalha diretamente com você. E não é bem assim, eu tenho essa experiência na vida. É aquela que te apoia. Que maravilha. É aquela que te incentiva, é aquela que te corrige, é aquela que te puxa a sua orelha, é aquela que assim, desliga o seu celular e fala, para, você tá muito corrido, mas você precisa descansar. Entendi. Então assim, hoje eu tenho alguém que tem essa ligação comigo. E não tem vontade de adotar uma criança, ter um filho? Eu tenho. Eu tenho, mas por uma estabilidade bancária. Eu acho que hoje, eu tô indo em muitas conquistas, viu? Assim, eu confesso que para o empreendedor é sempre se renovar, como eu te falei. Então às vezes, não é pensar, eu já tô no topo, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Eu acho que uma criança precisa de uma educação assim, presente. Você pensa, ah, eu vou ter filho para a empregada cuidar, não é comigo, entendeu? Não é.